Vou brilhar, vou brilhar Eu sei o que ia acontecer, de repente tudo clareou Também sei que todos perceberam que o seu rosto brilhando ficou Este brilho que atrai multidões, que muitos causam reações No momento onde você está, é tremendo, não dá pra explicar Eu vejo um povo adorando ao Senhor, ouço o barulho, glória e louvor E pela fé eu posso ver, vou lhe explicar Pois é tremendo o poder que tem, quem tem o brilho da glória de Deus Moisés subiu ao monte pra falar com Deus E enquanto falava, o monte tremeu E o povo assustado dizia, meu Deus, o que aconteceu? Pois o monte se naifumigava, era forte a presença de Deus Abalou, chacoalhou, fez temer, abalou, fonegou o lugar Abalou, clareou, explodiu, abalou com a glória de Deus Quando Moisés desceu todos viram, entenderam o que aconteceu Moisés brilhava mais que o sol, mas era o brilho da glória de Deus O seu rosto brilhava mais forte do sol O seu rosto brilhava e o povo percebeu E foram atraídos pelo brilho da glória de Deus O seu rosto brilhava mais forte do sol O seu rosto brilhava e o povo percebeu E foram atraídos pelo brilho da glória de Deus É o brilho da glória que te faz assim É o brilho da glória que brilhante Multidões adorando É o brilho da glória de Deus É o brilho da glória que te faz assim É o brilho da glória que brilha em ti Multidões adorando É o brilho da glória de Deus Vejo crente brilhando, 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 brilhando É o brilho da glória de Deus É o brilho da glória de Deus Que atrai multidões É o brilho da glória de Deus É o brilho da glória de Deus sobre ti É o brilho da glória de Deus sobre mim É o brilho da glória, da glória, da glória, da glória de Deus É o brilho da glória que te faz assim É o brilho da glória que brilhente, que atrai multivói É o brilho da glória de Deus Que atrai multivói, só o brilho da glória de Deus Vão brilhar, vão brilhar, vão brilhar Vão brilhar, vão brilhar Com o brilho da glória de Deus Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar Com o brilho da glória de Deus Vou brilhar, vou brilhar, com o brilho da glória de Deus Vou brilhar, vou brilhar, com o brilho da glória de Deus Brilha!